Oi, oi gente! A receita de hoje vai ser um brownie caseiro, molhadinho, fofinho, delícia! Então vamos lá! A gente vai começar aí quebrando 3 ovos e botando 1 xícara de açúcar no recipiente e vamos bater bem, bater bem até ficar uma espuminha branca. Lembrando que o brownie eu não bato na batedeira, eu gosto de bater com a colher ou com o tuê. Depois que eu bati bem até ficar uma espuminha branca, eu vou adicionar 6 colheres de manteiga ou margarina derretida e vou bater bem. Depois eu vou botar aí 2 xícaras de achocolatada, no caso estou usando nescal, mas você usa o tipo de chocolate que quiser. Mexe bem. Depois eu vou botar aí 1 xícara de farinha de trigo, no caso eu boto primeiro metade, mexe, mexe, mexe e depois eu adiciono a outra metade e termino de bater. Os ingredientes do brownie são só esses, eu vou mexer bem, ele tem que ficar nessa consistência dura. Parece que fica difícil, que vai dar errado, porque fica numa consistência bem dura, mas confia que vai dar certo. Confia na manhã aqui que dá tudo certo. Aí você bota na... como é o nome disso? No tabuleiro. Bota no forno já pré-aquecido e deixa ali uns 20 minutinhos. Lembrando que ele não é bolo, então quando você enfia o garfo ele não pode sair... Aí ele não pode sair limpo, ele tem que ficar molhadinho por dentro, do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. Aí esse aí ficou meio destruído porque estava quente ainda, mas depois que você deixa ele assentar e esfriar ele fica aquele brownie de loja bonitinho, lindinho, que nem estava no começo do vídeo. E é isso, galera! E é isso, galera!